Deixa eu falar uma coisa. Sabe qual foi o seu problema? Sabe qual foi o seu erro de continuar falando enquanto eu tava falando? É que você é doida, mas eu sou mais. E não é que eu sou mais, mais mesmo, mas é porque... Ó, minha tia Cida, para de falar o diabo! Entendeu? Por isso que os calvos do Campari aparecem. Por causa de mulher igual você. Você fica falando pra caralho e fala, esse tipo de mulher, ela quer mandar em você. Seu ex-marido é calvo? Também deve ter arrancado os cabelos. Eu não aguento mais ele. Ó, uma vez minha tia Cidinha me deu um conselho que era o seguinte. Ela falou, por que quando o tio Ben dá um conselho vocês acham legal e quando a tia Cidinha não é maneiro? O tio Ben é grandes poderes, grandes responsabilidades. Foda-se, tio Ben, você morreu. Minha tia Cidinha tá viva. A minha tia Cidinha, ela falou assim, quando uma pessoa for doida com você, pra você conseguir conter o doido, você tem que ser mais doido que o doido. Basicamente esse foi o conselho. Eu não sei como ela chegou nessa conclusão e eu vou falar a verdade que eu não quero saber, mas você foi doido ou eu vou ser mais doido. Principal, aqui ó, tem vídeo, tem vídeo e tem foto. Tá, mano, ela escreveu um mano. Ah não, mas é de 7,39. A não ser que ela foi no banheiro mostrar uma teta. Ó, já tô aqui. Aqui, tá. Aqui, vamos escutar. Aqui, ó, vou ler as outras mensagens e a gente fecha com o áudio. É porque não conheço... Ah, tem uma lá que... O vídeo que é um Reels que eu coloquei que eu tenho todos os pré-requisitos pra ser um bom namorado. Que é, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de sair pra comer, eu gosto de Netflix, eu gosto de tudo, mas tem uma coisa que atrapalha eu ser um bom namorado que eu não quero namorar. Aí ela falou, é porque você não me conheceu ainda. Então, acabei de conhecer, a resposta é não. Pronto, respondi na primeira. Vou dar um like. Todas as que eu responder, eu vou dar um like. Isso foi 15 de outubro, tá? Aí veio 8 de março. Querido Afonso, desculpe, tô assinando muito romance. Ela tá assistindo, né? Era pra ser assistindo, aí saiu assinando? Tá, era 5h44. Muito cedo pra você tá bêbado. Eu tô feliz demais. Dia 30, vamos no seu show com a minha amiga. Isso foi 8 de março, que hoje, dia 30. Muito obrigado por ter vindo. Finalmente, tô muito ociosa. Vou fumar umas velas antes de entrar. Isso explica muita coisa, pessoal. Eu não sou... Eu posso não ser um Sherlock Holmes, mas... Algo me diz que você está drogada. Cadê os tiras? Cadê os tiras quando a gente mais precisa? Finalmente. Aí, ontem, ela mandou... Caralho, estava dia 8, ela mandou. Aí, dia... Ontem, ela nem acredita que eu vou ver você e o seu show amanhã, cara. Muito obrigado por ter vindo, deu pra ver se tá feliz. Ela mandou aqui, ó. Dá pra ver se tá feliz. Obrigado.